Olá, seja muito bem-vindo ao programa André e Ambrósio 19. Hoje vamos conhecer um pouco mais dos nossos candidatos. Acompanhe. As pessoas têm acreditado numa política diferente, uma política para o bem comum, uma política sem a troca de favor, sem o balcão de negócios, sem corrupção, de gerar resultado, políticas públicas que gerem resultado na vida das pessoas. Que vejo ele um jovem, um promissor, com potencial muito grande, e voltado para o bem comum. Eu, na verdade, descobri a minha vocação para a política no final de 2015, começo de 2016, participando desse projeto de fé e política que eu participo aqui no estado de Santa Catarina. E aí eu digo vocação por quê? Porque eu entendo que a participação na política precisa ser uma vocação, um chamado para a gente colocar a nossa vida, colocar a nossa vida à disposição para as pessoas, para o bem comum. A paixão pela política já vem de longa data. Eu acho que talvez esteja no sangue. Eu tive o meu vô, Vicente Bernardino de Oliveira, que foi vereador aqui no município de Itaquema por dois mandatos, há muito tempo atrás, na época que o vereador não recebia nem salário. Na vida profissional, por exemplo, se eu sou estudioso, se eu sou apaixonado por tudo que eu faço, se eu sou muito determinado naquilo que eu faço, a Micaela, minha esposa, disse que quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu vou, eu sou persistente, eu vou até o final. Isso é devido ao exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela é assim, ela é uma profissional exemplar na área da educação, onde ela atua como educadora, como orientadora educacional, como professora, como diretora de escola, como ela já foi. Ela sempre foi exemplo. Ela sempre deu muito resultado. Ela sempre foi apaixonada pelos alunos que ela cuidou. Ela sempre foi apaixonada pelos professores que ela geria. E isso foi exemplo para mim, muito grande. É alguém muito transparente, né? Eu acho que basta olhar nos olhos dele e conversar um pouquinho, você já vai ver que ele não tem muito mistério, ele não esconde as coisas, ele é muito transparente. O que ele pensa que é certo, é certo. O André, ele tem muito caráter, assim, né? Então, é uma das coisas que mais me chama a atenção em alguém, porque não é aquela pessoa que é água de rio, sabe? Tanto vai como vem, dependendo do que convém e tudo mais. O André é o cara que, ele persiste, sabe? Naquilo que ele acredita que é o correto, que é o certo, nem que dói na carne. E geralmente dói. Dói bastante. Independente do quanto dói, ele continua. Em função do que ele me transmitiu, que basicamente fecha com todas as minhas opiniões, e principalmente as ideias de como se trabalhar uma questão de gestão pública. E muitos comparam com uma grande empresa, da qual eu já tenho uma vasta experiência como administrador, e gostaria de poder estar contribuindo e agregando experiência para o André. Porque vejo ele um jovem, promissor, com potencial muito grande, e voltado para o bem comum, voltado para projetos que são os anseios da nossa sociedade, que está faltando no nosso município. Então, diante disso, eu me propus a sair da zona de conforto e me dedicar mais uma vez em prol da nossa grande tabela. Para fazer direito, é André de homem, vem na meu prefeito. Um dia, na época eu trabalhava como auxiliar de dentista na prefeitura mesmo, eu fui contratada por um período para trabalhar como auxiliar, e no prédio da saúde onde eu estava, chegou uma mulher esbaforida. Mas era um sol, eu acho que era dezembro, se não me engano, era um sol de rachar, e a moça se encostou no balcão, eu, por casualidade, eu estava no balcão e ela disse assim, moça, eu vim do Morretes andando, e eu subi todos os lances de escada, e eu estou morrendo de calor, e eu estou morrendo de sede. Então, tu me arruma um copo de água, porque eu não encontro um copo de água aqui. Eu disse, claro, imagina, eu te arrumo, né? E eu fui atrás de um copo para a mulher. E aí eu descobri que não tinha copo. Não tinha copo em nenhum lugar, estava todo mundo há uma semana já trazendo cada um a sua garrafa de água. E ter que negar um copo de água, que é o princípio básico, né? Para a saúde de um ser humano é beber água, sem comida você fica mais sem água, não. Poxa, negar um copo de água para uma mulher que veio andando lá do Morretes até o centro, em pleno verão, dentro de um prédio, que é o prédio da saúde. E aquilo ali me chocou. Eu não sei porquê, quer dizer, eu sei porquê, né? É óbvio que eu sei porquê. Mas aquilo me chocou de uma maneira tão intensa, assim, aquilo mexeu tanto comigo, que quando eu encontrei o André eu falei você vai, né? Você vai sim. Você vai se lançar na política, você vai porque é impensável algo assim. E porquê que não se tem copo há uma semana num prédio da saúde? Existe algo na gestão que está errado, e muito errado. Além da minha mãe, tenho as minhas duas avós, né? Eu já não tenho mais avôs. Os dois são falecidos. O vô Vicente e o vô Norato. Os dois também são exemplos para mim. Mas a avó Edina, que é a mãe da minha mãe, e a avó Noeli, né? A avó Noeli, que é a mãe do meu pai, as duas são pessoas muito presentes na minha vida, né? Até hoje ainda, normalmente os meus cafés da manhã são na casa de uma ou de outra. Normalmente da avó Neli, né? Mas não consigo ficar longe delas. A gente gosta de conversar, a gente gosta de trocar ideias. A avó Edina também foi educadora. Eu acho que um pouquinho disso está no sangue também, porque também sou apaixonado pela docência, né? Dei por alguns anos aula no Senai e sinto falta hoje de dar docência, de dar aula. E por fim, a quarta mulher da minha vida, a mulher que eu sou apaixonado, que hoje não existe a André, né? Sem a presença dela, é a Micaela, né? Minha esposa. Hoje a gente divide os desafios, as dificuldades, a gente divide a vida, né? O dia a dia. E eu não seria o que eu sou hoje, não seria este jovem envolvido com a política, engajado com o bem da sociedade, mas não seria nada do que eu sou hoje, nem perto do que eu sou hoje, se não fosse o suporte e a parceria que eu tenho com a Micaela, né? A menina, moça, mulher, hoje que eu escolhi, né? E que aceitou, junto comigo, constituiu uma família e que tem sido suporte pra mim nesses últimos... nos últimos dez anos que a gente começou nosso relacionamento, mas principalmente nos últimos três anos após o nosso casamento. e hoje é ela que tem... ela que é base e foi ela que deu a palavra final, digamos assim, pra que eu fosse candidato a prefeito hoje, pra que eu estivesse nessa empreitada. Eu sou muito apaixonado pela Micaela porque ela... eu tenho sonhos altos, né? Digamos assim. E ela embarca comigo, ela vai junto, ela me impulsiona, ela me dá força. Quando eu estou em momentos difíceis, ela me suporta e faz com que eu levante a cabeça e volte a lutar, volte a correr atrás. Então, eu devo a minha vida, com certeza, a essas quatro mulheres, né? A Itapema Mais Humana é uma Itapema que respeita e recebe a todos, né? E quando eu falo Itapema Mais Humana, eu digo de uma gestão pública mais humana, né? Hoje a gente muitas vezes tem uma gestão que não recebe a todos, que não olha para todos de forma igualitária, né? que é célebre, que é rápida para receber pessoas influentes, pessoas, né? que têm poder aquisitivo, né? que têm poder financeiro, mas que muitas vezes demora e muitas vezes não recebe as pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Que estão vivendo hoje em situações precárias aqui no nosso município. Então, a Itapema Mais Humana não é uma Itapema para dificultar a vida de uns e facilitar de outros, não. É uma Itapema que facilita a vida de todas as pessoas, que traz dignidade para todas as pessoas, que garante os direitos fundamentais para todas as pessoas, sabe? Isso é muito possível na nossa cidade, porque nós somos uma cidade maravilhosa e nós somos uma cidade rica. Nós somos o sexto menor município do estado de Santa Catarina e a 28ª arrecadação. Nós somos um dos municípios mais ricos do estado de Santa Catarina. Então, a gente tem condições de desenvolver Itapema para todos, né? De transformar Itapema em uma Itapema mais humana. É como o André de Oliveira que Itapema vai Ele é do bem, é 19 Ele é da paz Pra fazer diferente Pra fazer direito É André de Oliveira meu prefeito Nossa alma pensa grande Queremos uma Itapema grande André Ambrósio 19 E a gente tem condições